Então, Madura é o raça que traz a capacidade da gente estar se sentindo contentamento, prazer, bem-estar, ok? Esse material tem um Ashtanga Hidaya meu também, que eu falo sobre raças, que vocês podem ver lá também. Eu tô catando aqui qual é o número, etc., mas aqui a gente vai fazer a relação com as estações e não só com os raças. Lembrando que isso é uma visão não machística da coisa. E se vocês não quiserem concordar, não se sintam obrigados. Então, a ideia é que no inverno, que eu chamo de inverno úmido, que eu chamo da segunda parte do inverno, que eu, digamos assim, me dou a autorização de traduzir o que é chamado de Shishira, do segunda parte do inverno, como inverno úmido. As pessoas estão comendo muita lasanha, as pessoas estão, digamos, a natureza, ela tá bastante úmida e fria. Os elementos de água e terra, de ala e preta e vi, estão bastante presentes. Então, no inverno, as pessoas têm muita capacidade de perceber a doçura da vida, no sentido de comer lasanha e ficar feliz, comer pizza e ficar feliz, comer, cara, o que quiser e ficar feliz. Ok? É a época Garfield da coisa. Por isso que eu digo... Chutar o papo. Pros cafinhos lá. Por isso que eu digo que a última parte do inverno, ela é madura. E se você comer muito madura nesse pedaço, você se ferra, porque o teu cafa agrava. Então, pro Ayurveda, você tem que comer menos madura do que só lasanha todo dia. Ok? Não tô te dizendo que você não possa comer lasanha, mas comer todo dia lasanha também não dá conta. Tô compartilhando aqui com vocês a tela da discussão dos raças. Isso daqui é o Astanga Redaya lá, o verso 14, B e 15A. Depois eu passo o link pra vocês. Então, a palavra que aparece no Astanga Redaya é suadu. E suadu é aquilo que faz você ficar... é como se alguma coisa que faz você gostar ficar perto. Que é uma outra palavra que a gente já discutiu do madura também, mas que seja. O Amla, ele é traduzido como ácido. Eu vou pular primeiro pro Lavarna, que é traduzido como salgado. Ok? E salgado aqui, Lunati Jadyamiti Lavarna, é aquilo que tira o que tá parado. Nesse sentido, a gente fala que a primavera é o que faz você querer sair da toca, né? Quando vem a primavera, as pessoas falam, ah, agora eu posso voltar a ir pra academia de ginástica, agora eu posso voltar a ser alguém na vida. Já não ficar só embaixo do cobertor comendo bombom e etc. Então, o cafa tende a entrar num processo grave de... Pra copa, né? De perturbação. E aí, as espinhas do pão da Nutella aparecem, tudo aquilo que você comeu no inverno úmido. Aquilo acumulou no inverno úmido. Pelo menos que a gente tá traduzindo a xixeira como inverno úmido. E tá gravando na primavera com o salgado, que é a ideia que a gente diz do salgado como buscar entrar em contato com os sentidos. Sair da toca é a expressão em português pra isso. Ok? Aí, teoricamente, no verão, a gente não vai direto pro Amla, a gente vai pro Picante, pro Ticta. E aí, a tradução é Tejaiati Iti Ticta. Deve ser Ticta Ha. Aquilo que queima, aquilo que faz brilhar e, por consequência, também resseca. Ok? Então, no verão, todo mundo fica mais excitadíssimo, mais querendo sair de casa, fica menos em casa, porque tá quente. Principalmente nos países nórdicos, tem que aproveitar o calor do verão, quando não tá frio, etc. Então, é quando as pessoas estão mais dispostas a conversar na rua, a não ser que seja um calor muito intenso. Ok? Se fica num calor muito intenso, as pessoas derretem, que nem manteiga, e aí não conseguem fazer relativamente nada. Mas é por isso que no verão é Ticta, porque a mente das pessoas está voltada a ter contato. Pelo menos se não é um verão absurdo, se é só um verão, digamos assim, saudável, de uma zona temperada, etc. Porque, dentro do contexto indiano, é uma zona mais temperada do que tropical. A área tropical tá ali, no máximo, até o sul da Índia, que seja. Bom, aí depois do Ticta vem o Amla, que é o período de monções, que é o período do Rasa Ácido. Então, o ácido tá aqui, Amati Iti Amla, ou Amati Saurabhena Duram Gachati. Aquilo que tem a habilidade de se espalhar por longas distâncias através do seu cheiro e do seu cor, sabor, etc. No Rio de Janeiro, isso fica muito evidente, com um monte de alagamento que tem pra tudo quanto é canto. Aquelas poças infinitas e tal. Mas a ideia é que a terra, ela fica ácida. Porque é como se... A gente tava até escutando a aula de ontem do Ashtanga Redaya, do Nanda, falando sobre isso. É como se você pegasse uma panela que tava muito quente e jogasse uma água ali em cima, e ela espirra, ela faz... Ela tem um efeito de reação muito intensa. E eu acho que a melhor ainda do que isso é jogar água meio que quente no óleo quente. Aí pipoca tudo pra quando ter lado, fica um negócio meio perigoso, etc. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas no Rio de Janeiro, quando chega lá, as chuvas de verão, etc. Quando você tá na praia, a praia é o melhor lugar pra sentir isso. Começa a chover e vem aquele bafo de baixo. Começa a te cozinhar. E o Amla, ele é um calor que vem de baixo. As pessoas ficam irritadiças, querendo matar um. Esperando o carnaval chegar pra encher a cara de cerveja, etc. Que, teoricamente, o Amargo diminui, o Amla, etc. Mas isso já é uma outra questão. A ideia é que o Amla, ele faz a gente engajar nos sentidos. O Salgado faz a gente se incitar pelos sentidos. Então, o Amla, ele fica meio que irritadiço. As pessoas ficam mais de saco cheio do calor. Essa é uma expressão importante das monções. As pessoas não aguentam mais ficar tanto tempo quente. E, no caso, ali é um quente úmido. Senão, não tem esse efeito tanto de irritação. No Rio, no início do verão, quando ainda tá úmido, lá pra novembro, isso acontece. Que é quando as pessoas estão começando a ter o Natal, né? Fazer compras de Natal. Eu chamo de TPN. Tensão pré-natal. Chega final de novembro, porque ainda não ressecou tudo. Essa presença desse Amla ainda tá muito evidente. As pessoas estão muito irritadas com a compra do shopping center, etc. Bom, aí tem os últimos dois. O Kachaya e o Tikta. Então, Kachaya é Kachati Kantam. Aquele que cria uma sensação de desagrado na garganta. Que faz ela ficar meio rouca, como tá a minha agora. Com a sensação de que você não quer falar muito. Com a sensação de que você não quer se relacionar muito. Então, da mesma forma como o Lavana incita você aos sentidos, o Kachaya retrai você dos sentidos. E faz com que você busque ficar um pouco menos disponível pra vida. Que é aquela hora que as pessoas já não estão mais saindo tanto pra noitada, etc. Ok? O Rio de Janeiro está traumatizante hoje. É, quando a gente fala de raças, é meu repertório de 30 anos no Rio de Janeiro bem à tona. Mas, por exemplo, aqui em Natal. Ah, Rio Grande do Norte. Por mais que tenha um calor e por mais que a gente esteja num lugar que tenha bastante vegetação. Venta. Então, esse calor úmido do Rio de Janeiro, ele não venta. Ele dá aquela sensação que é difícil de transpirar. Você fica todo empapado. 50 pizzas debaixo da axila, etc. Mas, o calor do Nordeste, aquela famosa brisa do Nordeste, já não é mais esse calor tão alucinante, tão úmido. Ele é um calor mais lavana. Ele é um calor mais, digamos assim, agradável. Ok? Então, o cachai, ele tem a sensação de dislike, de não gostar. Ok? Que muitas vezes isso se expressa no outono, com o vento. Você olha e fala, puta, tá ventando, não vou pra praia agora, não. Não sei se vocês já tiveram um pouco isso. Ah, tá ventando, não vamos no parque. Ah, tá ventando, não vamos fazer não sei o que lá. Ah, tá ventando, não vamos fazer não sei o que. O vento, ele tende a criar essa sensação de que tá desagradável ficar ali. Ok? Tá meio que desconfortável. Por exemplo, agora tem uns aviões da FAB passando aqui, que tem uma base de Pernambuco e tal. Aí fica um... Isso é cachai, eraça. Isso é um treco desagradável, que toda hora você fica lá escutando o avião passar. Aquilo vai te dando uma sensação de tipo, ai, que saco. Isso não para, sabe? Esse vento que não para, esse barulho que não para. Então, o cachai, como a gente estava falando, todos os raças e erros não são só vivenciados pela boca. Eles são um conjunto de fatores. Por exemplo, quando tem aquele barulho do garfo na panela, que ele é extremamente cachai, dá aquela irritação, aquele giz no quadro. Querendo morrer. E o tíkta é traduzido como amargo. Ah, não. Eu falei besteira, né? Era o katu que era o do picante. Desculpa. Então, é que aqui estava como o shna. O picante, ele destrói a noite. Ele deixa com que a temperatura se eleve muito. Então, isso é o katu, o ushna. Queima, que é o do verão. O tíkta é o amargo. Às vezes eu me confundo do tíkta e do katu. O tíkta, ele, dentro dessa definição aqui, ele tem a capacidade de ressecar. E atenção, isso é bem importante do tíkta. Por estar ressecado, pode gerar fogo. Então, isso vocês não vão ver nos livros, mas muitas vezes você corrige o agne do píta com o sabor amargo. Ainda que o amargo teoricamente esfrie, o amargo é uma das coisas que a gente usa para melhorar o agne. Por mais que ele seja cacho, com vaio, o amargo, em pequenas quantidades, ele ajuda a tirar o excesso de acidez do sistema digestivo. E aí, é o que eu chamo de comer uma babosa antes do almoço. E no Rio de Janeiro, isso é comer uma face no início da refeição. Porque tira aquela sensação de... Não sei se vocês sabem o que é isso. Mas é uma sensação aqui no fundo da língua, de que queima a parte de trás da língua. Você fica ácido. E os pítas sabem muito bem, aquela vontade de matar uma pessoa na tua frente e tal. Que está escolhendo brócolis na frente do teu almoço e tal. Então, o amargo, ele pode também ressecar o sistema e esfriar ele. Mas, dentro do que a gente está conversando aqui dos raças e das estações, ele é aquela parte do inverno que está frio, está seco. Você está uma uva passa ali, completamente desidratada. E você ainda não começou a restaurar o teu plasma de uma maneira adequada. Você está naquele momento, assim, de quando que a vida vai melhorar. Aí, quando a vida começa a ter algum grau de umidade, de chuva, etc. Ah, entendi como o alface pode ajudar. Entendeu ou não entendeu? Não entendeu? Então, quando a pessoa está com muito ácido no sistema, o alface, por ser amargo e adstringente, o roxo é mais amargo, o verde é mais adstringente. O alface, ele puxa a acidez da boca do pita. Dá uma refrescada no acne da barriga do pita. E aí, ele consegue comer. Por isso que você vai ver muitos pitas comendo o verde no início da refeição, dizendo que aquilo faz bem. Isso, de fato, em algumas situações faz bem. Então, o tícta, ele é aquela coisa que eu chamo de freio de mão. Então, o cachai, o adstringente, é o freio do pé do carro. Ok? Ele dá uma freada no sistema. Mas o tícta é aquele amargo que é do tipo, você não quer mais falar com aquela pessoa. Isso amargou a minha vida de tal forma que eu não quero mais ver ela nem pintada de ouro. Ok? Então, amargo tira essa capacidade de desconexão com os sentidos, que, teoricamente, eu não sei se vocês já passaram por algum frio muito intenso, mas quando está muito frio e venta muito, a última coisa que você quer é sair de casa. Porque, cara, um frio ventoso é um negócio extremamente agressivo ao corpo humano. E você, meio que protegido, o vento entra por aqueles buraquinhos, você quer, digamos assim, se empacotar todo, botar aqueles casacos de anti-vento, etc. A não ser os máspitas alucinados. Mas o ponto é que, da mesma forma como o amargo engaja, a gente no sistema, o... Desculpa, o ácido amargo engaja a gente no sistema, o amargo desengaja a gente no sistema. Da mesma forma em que o ácido, o salgado... Meu vato está sinistro. Que o salgado incita a gente ao sistema, o cachai desincita a gente ao sistema. E da mesma forma em que o... Doce ama a gente ao sistema, o picante separa a gente do sistema. Então, existem essas relações para a gente fazer a psicoterapia dos raças. Isso a gente vai estudar mais no módulo 3. Ok? Respondei? Respondei?